Esse também, meus irmãos, é antigão E eu sei que muitos de vocês conhecem Muitos de vocês cantaram nas igrejas por aí, aleluia Quando aqui cheguei, alguém me tocou Quando aqui cheguei, alguém me tocou Quando aqui cheguei, alguém me tocou Eu sei que foi o meu senhor Quando eu cantava, alguém me tocou Quando eu cantava, alguém me tocou Quando eu cantava, alguém me tocou Eu sei que foi o meu senhor Quando eu orava, alguém me tocou Quando eu orava, alguém me tocou Quando eu orava, alguém me tocou Eu sei que foi o meu senhor Glória, aleluia Alguém me tocou, alguém me tocou Glória, aleluia Quando eu cantava, alguém me tocou Quando eu cantava, alguém me tocou Quando eu cantava, alguém me tocou Eu sei que foi o meu senhor Eu sei que foi o meu senhor Glória, aleluia Glória, aleluia Glória, aleluia Alguém me tocou Eu sei que foi o meu senhor 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 É um prazer imenso É um prazer imenso estar aqui, meus irmãos Como sempre, para gravar mais este louvor Vai passar um avião aí Está passando ali, vai ficar o barulhão aí Tá, meus irmãos? Perdoem Para quem não me conhece, está chegando hoje aí Neste humilde canal Eu sou o irmão, você e eles? E eu quero deixar para a nossa meditação Meus irmãos queridos É um versículo na palavra de Deus Que se encontra no livro de Eclesiastes No capítulo 2 Não, 12, desculpa Eclesiastes 12 Que diz o seguinte Lembra-te do teu Criador Nos dias da tua mocidade Antes que venham os maus dias E cheguem os anos dos quais Venhas a dizer Não tenho neles contentamento Aleluia, glorificado seja Deus É, um conselho que eu tenho Para nós, meus irmãos Neste dia maravilhoso Que o Senhor nos concedeu E muitos de vocês Todos nós, praticamente, né? Que tem acesso às redes sociais Que tem acesso à televisão, né? Os noticiários, os jornais A gente está vendo aí Vendo e ouvindo, né? Uma triste notícia Da cantora Sertaneja Amarília Mendonça, né? Eu acho que eu posso estar falando Aqui no meu canal, né? Muito querida No Brasil e no mundo E A gente ficou sabendo aí Que Houve um acidente Com o seu avião E ela E mais Alguns amigos Vieram a falecer, né? Devido ao acidente E a gente fica triste Porque Além de ser uma pessoa Famosa Uma pessoa querida É uma vida Que para Deus É especial, né? Deus O ama É uma vida especial, né? A palavra de Deus Diz que o Senhor Não tem Prazer Na morte do ímpio Não que eu esteja aqui Dizendo que Ela era uma ímpia E que os demais Que estavam ali Ocupando O avião Eram ímpios Não quero dizer Nada disso, tá? Meus irmãos Eu quero dizer Que Deus Não tem Prazer na morte do ímpio E aí a palavra de Deus Vem com este versículo Que eu vou deixar Para a nossa meditação, né? Lembra-te do teu Criador Hoje Meu irmão Minha irmã Meu amigo Lembra dele hoje Se você ainda não O aceitou Se você ainda não fez Uma decisão Faça essa decisão Hoje Hoje é o dia Hoje é o dia Que o Senhor fez Me alegrarei Me alegrarei Exaltarei Hoje é o dia Meus irmãos Meus amigos Não vamos deixar Pra amanhã Lembra-te do teu Criador Hoje Porque amanhã Não existe O irmão José Ele vive hoje Eu hoje me alegro Eu hoje Encho meu bucho Hoje eu dou risada Hoje eu sou feliz Hoje Amanhã Para mim não existe Eu vivo hoje Tá ok meus irmãos? E é um conselho que eu tenho Pra dar pra cada um de vocês Viva hoje Não fique fazendo planos Não que o irmão José Ele seja pessimista Não é isso meus irmãos Mas é a Bíblia Viva hoje Esqueça o amanhã Tira da sua cabeça Essa preocupação Esse desespero Essa ansiedade Né? Essa aflição Viva hoje Esqueça amanhã Hoje é o dia Hoje é o dia meus irmãos De você se alegrar De você ser feliz De você comer Se você tem oportunidade De você adorar a Deus Se você tem oportunidade Viva hoje Esqueça o amanhã Porque a qualquer momento O avião pode cair O nosso carro pode bater A minha moto Pode bater O irmão José Ele pode cair Bater a cabeça E ir pro beleléu Meus irmãos Então viva hoje Tá? O Brasil está triste Mas nós estamos alegres Porque nós estamos Em Cristo, né? Se alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez novo Viva hoje Meus irmãos Meu amigo Viva hoje Se alegre hoje Tá? Se você não tem Cristo ainda Se você ainda não aceitou Jesus Aceite ele Faça uma decisão hoje Tá? Meus irmãos Porque amanhã pode ser muito tarde Então ok meus queridos Esta é a palavra Que eu tinha pra vocês Neste sabadão abençoado Bom final de semana Pra todos vocês E que Deus Em Cristo Jesus Os abençoe Eu sei que foi o meu Senhor Aleluia Louvado seja Deus Até o próximo vídeo Se assim o nosso Deus Permitir meus irmãos Tchau Tchau